E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif e voltamos pra mais um episódio de The Crafting Dead pessoal E é o seguinte, a gente tá aqui numa casa, pra quem não viu o último episódio, a gente tá numa cidade tentando explorar ela E a gente conseguiu achar um pé de cabra e tal, só que agora aparentemente tem um zumbi aqui na porta da casa que eu tô Tô vendo um outro zumbi por ali, será que ele me viu? Deixa ele vir aqui, será que ele sobe a escada? Não, ele tá dando a volta, acho que ele tá procurando a entrada da casa, e ali tem uma puta base gigantesca Eu acho que eu vou me arriscar, é tentar ir por lá Eu não sei o que pode ter ali, mas eu vou arriscar, vamos lá Porque essas bases grandes normalmente elas tem armas e tal, então talvez tenha alguma coisa interessante aqui Beleza, ó, já achei... Ai, 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 ferrou, puta ferrou, tá cheio de zumbi aqui Puta ferrou, me ferrei, me ferrei, me ferrei, me ferrei, me ferrei, me ferrei Ah, não, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer porque bugou, bugou na porta Ai meu Deus do céu, tô sangrando até a morte, morri Caraca, velho, já começamos o segundo episódio e morrei Ah, dessa vez eu tava bem, galera Bom, pessoal, voltamos aqui pro spawn e vamos embora lá pro mapa novamente, né Mandar mais um respawn aqui, vamos ver onde é que tá a cidade, a cidade tá por ali É, não tem muita opção, eu tenho a opção de ou tentar viver na floresta ou explorar ali Eu vou ter que explorar ali, pelo menos pra conseguir o básico Antes de vir tentar ter uma morada na floresta, né Caralho, que treta, mano, o bagulho é muito zika, galera, sem maldade Mas é muito maneiro, eu espero que vocês estejam gostando da série The Walking Craft Eu nunca vi youtuber brasileiro trazendo, talvez alguns já tenham até trazido Acho que se não me engano, o Serial Sun tem uma série igual a essa Mas eu espero realmente que vocês gostem aí Porque vai que, né, vai que vocês curtem Essa aqui é a segunda temporada de Minecraft no canal E a primeira The Walking Craft Eu já vou chegar entrando nessa casa aqui com tudo E dando aquela olhadinha básica aqui Tem um objeto aqui, vamos ver se a gente acha pelo menos um bagulho de dar porrada Não acho um bagulho pra dar porrada, malandro O bagulho já começa tenso quando a gente não consegue nada pra dar porrada nesses filha da puta Tem um prédio gigantesco ali, o que pode ser um mega risco de entrar Ou pode ser uma mega vantagem, né Vamos entrar nele e foda-se Tem sangue aqui, ó Tem sangue, a porta aberta, o bagulho aqui tá crazy, maluco Beleza, bandagem Tô ouvindo barulho Ai, ai, vou morrer Vou morrer agora Puta que pariu Ih, já era, vamos matar I have nothing Beleza, não vamos matar não Tão fazendo, tão explorando também Vambora, então Aproveitar que tem esses caras aqui E eles já provavelmente lutearam a porra toda Então vamos sair fora Ele tá me chamando ali pra pegar alguma coisa Eu não vou arriscar não, malandro Puta, tem zumbi pra caralho Vamos sair de perto dessa galera aqui Porque tá arriscado, moleque A gente precisa ir explorando os prédios Até achar alguma coisa boa Beleza, mais uma casinha Pior coisa quando você entra na casa Ah, e aí, garoto Será que dá pra bater com isso aqui? Ô, cara Eu acho que dá pra bater com isso aqui, hein Com esse graveto aqui, né Oudan stick Vamos torcer Torcer pra dar pra bater Pelo menos eu vou Aí, garoto Chaves de algema Beleza Eu não sei pra que que serve Mas é isso aí, mano O que a gente achar aqui de diferente é lucro, né Achei uma bandagem Achei umas coisas legais Opa E aí, o que eu faço? Deixa eu tentar passar sorrateiramente Pra aquele ali Ali tá o prédio que os caras estão Certo? E ali tem um prédio grandão também, velho Acho que eu vou tentar ir naquele prédio grandão dali Me viu, né? Fica da puta Ah, vou morrer Caralho, caralho Aê, boa Tô arrancando sangue dele Ó, o bagulho bate de longe Esse stick aqui Ih, caralho Mas não mata Não mata essa porra aqui não Já era pra ter morrido já Outras armas já teriam matado Ai, meu Deus do céu Morre, filha da puta Tô dando gravetada nele Não vai morrer Ele tá sangrando pra caramba Mas não morre não, filha da puta Vem, zumbilesco Vem, zumbilesco Morre, filha da mãe Morreu Beleza Ah, não é possível que ele me viu Aquele ali, não Tá Beleza Conseguimos aí, então Matar um zumbi Mesmo com esse negócio ruim aqui da porra 520 mil porradas, né Tá valendo Beleza Aqui tem outra casinha Vamos entrar nela Fecha a portinha E vamos com cuidado Porque Ali, ó Ai, garoto Um taco de beisebol Puta, que sorte Um MRE Não sei o que é isso Ai, garoto Um taco de beisebol Com um prego na ponta, velho Caraca Agora sim, mano Agora sim O bagulho vai ficar maluco Moleque Mochila vermelha Eu não tenho Então vamos pegar Beleza Já vamos colocar ela aqui, ó Maluco Ó um cachorrinho Parece um cachorrinho Beleza, então Pedaço de Um taco de beisebol Com um prego na ponta Já é o suficiente Pra eu ficar feliz Já, Alec Tem uma mochila cinza ali Mas eu não vou pegar, não Vamos continuar por aqui, então Ih, rapaz Olha ali Olha a horda Que tem ali, hein Deixa eu ver se eu consigo passar e correr Qualquer coisa eu vou me jogar na água Nenhum deles me viu ainda Beleza, ó Saí Saí de fininho Puta que pariu Tem um vindo na minha direção, maluco Beleza, ó Consegui até fazer Até pular sem fazer barulho Tá Tinha nenhuma saída por trás Mesmo dessa casa aqui, não, né Eu me arrisquei Não me arrisquei à toa Galera Temos uma evolução aí no jogo, já Já tô feliz Ih, caralho Vou ficar sem nada na mão Parece que eu não tenho nada Ih, o cara tá armado, mano Ele vai me matar Troco de nada Aquele ali Nossa O Altair ali passou E não me viu, mano Eu vou correr Eu vou dar um pique daqui Vambora Vamos dar um pique Eu vou embora daqui O Altair ali pode me matar A qualquer momento Beleza Tem um monte de loot Nessa casa aqui, ó Vamos tentar pegar ela de novo Cacete, viu, velho Foi aqui que eu matei Outro zumbi, ó Ih, rapaz Ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Vamos correr pra cá Putz, eu vou rodar Hum, o zumbi me viu ali Não viu? Não Vambora, vambora Que o bagulho tá louco aqui É muito zumbi Muito player, velho E muita fome também Viu um cara passando Correndo pra lá agora E agora, José O que que eu faço? O que que eu faço? Tem muito player Nessa região, malandro Já que talvez tenham sido Eles tenham me deixado vivo Da outra vez lá Mas eu tô preocupado, né Ai, ai Eu não tenho nada Eu não tenho nada, campeão Eu não tenho nada Então tá, tchau Foi embora Putz, ainda bem que esse Altair É sangue bom, moleque Não, o bagulho tava louco Vou matar esse bosta aqui Vai Vem, pregada na cara Filha da puta Vem, moleque Vem, dá pregada na cara Nossa, o bagulho mata zumbi Muito rápido, velho Agora sim Mais um zumbi mendigão Aqui, ó Vem, pode vir, rapaz Pode vir, pode vir Pode vir, pode vir Vamos sempre Ah, tomei hit Puta que pariu Tô sangrando Fila da puta Tem o Bandage Tem o Bandage Como é que usa essa bosta? Meu senhor Como é que usa isso aqui, gente? Meu Deus do céu Ah, o bagulho não usa, malandro O bagulho não usa O que é isso aqui? Nada É pra comida, velho Era ração Puta merda Socorro Socorro, malandro Puta Me ferrei Me ferrei Socorro, mano Ih, ó o cara ali puxando o zumbi Ah, velho Se o bagulho não usa a bandagem Ai, usou, caralho Era só segurar Puta merda Que choque, brother Que choque Meu Deus do céu Acabou a bandagem, velho Agora ferrou Onde é que eu vou arrumar a bandagem, mano? O bagulho tá... Nossa senhora, tio Ô, fodeu, mano Eu não consigo fazer mais nada no bagulho Pra um lado eu vou tem player, pro outro eu vou tem zumbi, velho Puta que pariu Ó, podia ter que quebrar isso aqui, né, velho Vamos pela entrada da frente ali Vamos dar um pique Porque já surgiu o loot aqui, ó O loot respawna muito rápido, velho Isso é bom, isso é bom, isso é maneiro Ah, taco de golfe Vamos pegar ele Porque aí alguém que me matar Pelo menos vai conseguir se equipar Ah, né, velho É a vida Vamos pegar loot pros caras Tem um cano enferrujado aqui Bosta nenhuma também Puta merda Preciso de uma bandagem, malandro Ai, 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 ai Vem, vem, vem Vem na portinha Na portinha você morre Demorou... Nossa, olha a horda que tem aqui, rapaz Uma horda de zumbi, velho A gente vai tentar se posicionar pra lá Tem uns prédios grandão Eu vi que o cara foi pra lá, né O outro player Então a gente vai pra cá, mano Eita porra, moleque O bagulho tá tenso, mano O bagulho tá tenso Eu precisava achar arma, velho Não faço ideia de onde eu vou achar arma Nessa porra aqui Ó, o prédio é um grandão Deve estar vazio agora Porque os caras foram pro outro lado Vamos tentar ir lá e fazer loot nele agora Puta que pariu, velho Tô tenso, pessoal Esse mod é tenso, mano A gente não quer morrer nem fodendo Parece o maior fracasso Quando a gente morre, tá ligado Puta que pariu, velho Beleza Por aqui não tem nada, né Os caras limparam o pico aqui Eles tão ligados, né Eles não iam embora, não Ó, tem uma torre maneira lá atrás, hein Vamos nela Porra, a torre ali é maneiraça É um farol, né, velho Caraca Eu vou até lá, né Vamos ver o que a gente vai conseguir Ali naquele pico Só se liga o meu bonequinho ali, ó Pedaço de pau, moleque Com espinho na... Com prego na ponta Ó, tem uma base diferenciada aqui Ó, tem uma torre Eu vou na torre, né Não vou nessa base aqui, não Talvez tenha alguma coisa nessa base aqui também, né Mulher A porta tá aberta Vamos entrar nela Beleza Não tem player Ali eu vi diamante, hein De acordo com a cor disso aqui, né É a raridade do item que vai dar Puta merda Tá quebrado, mano Pô, mas da hora aquele bagulho ali, hein Esse pai ele mata mais rápido do que esse bagulho aqui, velho O bagulho dali Se pá, ele tá mais rápido do que o bagulho daqui Vamos pra torre Vamos pra torre pra ver se a gente consegue alguma coisa, velho O bagulho tá louco, mano Tá tenso Eu tô tenso Confesso que estou tenso Confesso que estou muito tenso Muito tensamente tenso Vamos lá, ó Tem uma torre ali A gente vai tentar chegar ali Ó, vai cair um supply drop ali, ó Aí eles colocam o local, né O GPS e tal Mas não vou me arriscar não Porque se eu colar lá eu vou morrer Tenho certeza Não tenho nem dúvida Beleza Chegamos na tal da torre aqui, ó Um pico diferenciado Mas não tem bosta nenhuma, filha da puta Mesmo até nesse alonjura pra nada, velho Puta merda Vamos subir tudo aqui E ver se aqui no topo do farol tem alguma coisa Mas duvido, duvido Acho que aqui não vai ter nada, não É só enrolação, meu irmão É só enrolação, filha da puta Tá, mas daqui a gente tem uma visão maneira, né Da situação Ou não, né A gente não vê bosta nenhuma daqui também Pra lá tá a cidade Pra lá tem mato Pra lá tem água Puta merda Tem nada Sério mesmo Nada de hoje Tem um monte de zumbi ali embaixo Puta que pariu, moleque É, pessoal A gente vai aproveitar esse ponto de advantage Aqui Nesse ponto de vantagem Nesse ponto com uma vista bonita Para finalizar Este segundo episódio De The Crafting Dead Eu espero que vocês estejam gostando da série Se sim, não esqueçam de avaliar E como eu falei É uma minissérie de apenas 5 episódios Se o resultado de vocês foi positivo E a gente traz uma temporada 2 Beleza, pessoal Tô gostando muito Espero que vocês também gostem Então eu espero vocês no próximo vídeo Um abraço do Patife Até lá E valeu Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha Isso me ajuda muito Também deixe um comentário bem bacana Porque eu leio todos Beleza, velho? E ó, o seguinte Não quer perder mais nenhum vídeo É muito fácil Clica nesse link que tá aqui Não perca mais nenhum vídeo Você clica nele E abre essa pagininha aqui Com ela você pode adicionar O aplicativo do canal Esse aplicativo vai adicionar Esta leve aba aqui no seu navegador Que vai fazer com que você não perca mais nenhum vídeo Então é isso aí Muito obrigado Até a próxima E valeu